O Céu Pró Saúde O Céu Pró Saúde Sou Miriam Campanhã e este é mais um programa O Céu Pró Saúde, a serviço da vida e da saúde. Hoje vamos falar um pouquinho sobre drogas. E convidamos o Dr. Wagner Pereira, delegado da Polícia da Divisão de Prevenção e Educação DIP-DENARC. O DIP é uma divisão de prevenção e educação que foi criada em novembro de 1987 e tem como objetivo atividades importantes através de convênios para encaminhamento de dependentes, de programas de apoio ao interior, prevenção ao abuso de drogas, de capacitação de recursos humanos, de palestras e conferências para estimular a todos uma vida sadia. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde aos ouvintes da Showtime. É um prazer muito grande. Estamos aqui na DIP-DENARC para falar com vocês a respeito deste tema tão preocupante que é o tema das drogas. É isso mesmo. Hoje em dia a gente sabe que o número está cada vez maior. Então, hoje nós vamos tirar algumas dúvidas que são importantes para que nós estejamos mais cientes do que está acontecendo atualmente. Então, doutor, a gente pode começar com o doutor explicando um pouquinho o que é droga como um todo, um geral. Pois não. A Organização Mundial da Saúde define a droga como qualquer substância que introduzida num organismo vivo pode alterar uma ou mais de suas funções. Então, de rigor, qualquer substância que você introduza no seu organismo e possa alterar o funcionamento é droga. Então, o sal, por exemplo. O sal que você ingere pode elevar sua pressão. Pode modificar o funcionamento elevando sua pressão. Então, pessoas que têm pressão alta têm que moderar o sal. A cafeína mantém você muito acordado. A cafeína é um estimulante. Então, de rigor, esses produtos, essas substâncias que são normais, estão à venda, de fácil acesso, também seriam drogas. É claro que quando nós pensamos em droga, normalmente pensamos nas drogas ilícitas, né? Na maconha, na cocaína, no crack. Às vezes até nos esquecemos das drogas ilícitas, aquelas que são permitidas pela sociedade atual. Caso do álcool, caso do tabaco, do cigarro, ou mesmo dos medicamentos. O remédio ministrado pelo médico em quantidades corretas, para fazer frente a uma doença, ele é algo aceitável. Mas há pessoas que usam os remédios de forma abusiva. E aí podem trazer consequências prejudiciais à saúde. E agora sobre as drogas psicotrópicas. É o que nos chama a atenção e que realmente é o objeto do nosso trabalho, são as drogas psicotrópicas, não é? Psico-relacionanciamente. E tropismo, quer dizer, atração. Então, são drogas que têm atração pela mente, ou seja, drogas que agem no sistema nervoso central. Estas são as drogas que realmente nos interessam. Porque muitas drogas, elas não agem no sistema nervoso. As que agem no sistema nervoso, elas podem agir. Ou diminuindo o funcionamento do sistema nervoso, são drogas depressoras do sistema nervoso central, estimulando a ação do sistema nervoso, ou perturbando, causando uma perturbação, uma alucinação, uma percepção diferenciada da realidade. Aí são as drogas perturbadoras, também chamadas de drogas psicodélicas, não é? Então, a gente lembra dos anos 60, 70, daquelas hippies, daquelas cores todas. Então, as pessoas que lançam mão dessas drogas, que são perturbadoras, acabam vendo cores, vendo pessoas onde não existem, não é? Então, elas causam alucinações. Há drogas, inclusive, que têm um efeito duplo. Elas, além de estimular o sistema nervoso, a pessoa fica mais elétrica, acha que está mais forte, perde o sono, ela também tem visões, ouve coisas, vê coisas, onde elas eventualmente não existem. Então, são drogas, o LSD, por exemplo, até famoso pelos Beatles, nos anos 60, que lançaram a música Lucy in the Sky with Diamonds. LSD, as iniciais do LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, que era uma alusão ao LSD, uma substância psicodélica, muito em moda naquela época. Então, a gente tem que estar sempre atento, não é? E informar, e educar, porque as pessoas precisam dizer não às drogas, não é? É você que vai decidir sobre usar ou não, e como usar, de repente, um remédio, usar corretamente ou abusar dele. Então, isso é muito importante. É verdade. E sobre, então, as drogas depressoras do sistema nervoso central, isso também tem alguma relação? Exatamente. Você veja, o álcool, por exemplo, é uma droga depressora do sistema nervoso. Ela, embora cause uma certa euforia no começo, que você bebe e fica alegrinho, fica mais sociável, gosta de conversar, então, o namoradinho, a namoradinha fica mais liberado, porque a ação do álcool deprime o sistema de controle do comportamento. Então, aquilo que controla o seu comportamento, que você fica mais quietinha, aquilo deprime, então, você fica mais liberado. Mas o efeito fundamental começa a surgir depois, que aí você fica tonto, você perde um pouco a noção da distância, perde a percepção também de se posicionar, começa a trançar as pernas, começa a falar meio enrolado, a falar meio pastosa. E se você beber demais, você acaba até o que? Dormindo, caindo, e de repente pode entrar em coma, e até mesmo uma coma alcoólica e morrer por isso. Então, o álcool é uma droga depressora, como existem outros depressores, como o ópio, que seria a heroína, a morfina, a coderina, que são drogas ilícitas e que são depressoras do sistema nervoso central. Como drogas estimulantes, você tem aí a cocaína, o crack, o êxtase, que é uma metanfetamina, que são os derivados da cocaína, que o crack é a cocaína em pedra, você tem a merla, que é feita a partir da pasta, da coca, e misturado um monte de coisa, um monte de porcaria que eles misturam, é querosene, é gasolina, é ácido sulfúrico, é uma bomba, é uma bomba relógio prestes a explodir, que as pessoas introduzem no organismo e muitas vezes, sem saber até a procedência, porque eles misturam tudo, ácido de bateria, nossa, tem um pouco de tudo. O óxido é oxidado, porque eles misturam todas essas coisas, essas porcarias, na verdade, isso causa uma devastação no corpo humano da pessoa. E as drogas que são psicodélicas, o LSD, essa droga nova, sintética, que surgiu, 25i, N-Bomi, que esse rapaz que morreu ali no velódromo da USP, recentemente, não é? Ele foi numa festa e depois foi encontrado ali, à beira da raia olímpica, não é? E, pelo que se divulgou, foi encontrado no corpo dele sinais dessa droga, que é a 25i N-Bomi, que é uma droga também psicodélica. Ela, de certo, ataca bem o coração também, não é? Ataca, com certeza. Que pode causar um parágrafo. Pode causar. Realmente, não sei se, agora não me recordo, porque ele foi encontrado ali, eu não sei se havia, se ele morreu, sentiu-se mal em razão da droga e caiu na água, e, de repente, pode ter morrido até por afogamento. Respirando, se ele estivesse ainda, morrer por afogamento. Mas, evidentemente, que a droga teve aí um papel muito decisivo nesse evento lamentável, não é? Infelizmente.